Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada. Hoje eu quis trazer um vídeo assim de bate-papo entre amigas, entre amigos pra gente conversar um pouco sobre amizade no casamento. Recentemente eu recebi uns dois e-mails assim de leitoras diferentes que comentaram que gostaram muito de um vídeo mais antigo que eu já fiz aqui pro canal falando um pouco sobre atitudes no casamento, né? Falando um pouco sobre relacionamento saudável, algumas coisas que eu aplicava aqui na minha casa. Né? No meu relacionamento com o Lucas e que nos ajudavam bastante de alguma forma. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. É um vídeo mais antigo, mas é bem legal, acho que vale a pena assistir. E recentemente eu achei que parece que uma coisa casou com a outra eu já tava há mais tempo querendo gravar um vídeo sobre amizade no casamento. E aí quando eu recebi esses e-mails eu fiquei assim ainda mais animada a gravar porque eu gosto muito de ter esse retorno de vocês, eu gosto muito de saber o que vocês querem acompanhar aqui no Vida de Casada. Então eu fiquei muito feliz de saber que é algo que eu já queria gravar, vocês também queriam ver. Pelo menos duas pessoas que me mandaram um e-mail. Então, gente, eu quis trazer um pouco pra falar sobre como que eu aplico amizade no meu casamento. Antes de começar a falar, antes de começar o vídeo, enfim, eu quero falar que eu não tenho um casamento perfeito. Eu acho que ninguém tem, eu acho que se a pessoa tiver a fórmula do casamento perfeito ela vai vender e vai ganhar um bom dinheiro, né, com a fórmula. Mas eu quero falar como que a amizade faz bem aqui, né, nos nossos quatro anos e meio de casado como que a amizade se manteve presente e como que ela nos ajuda no nosso relacionamento, assim, como um todo, sabe? Eu sempre, eu e o Lucas, a gente sempre foi muito amigo, né? A gente se conhece há muito tempo. Então, quando a gente, mesmo quando a gente já era namorado, a gente namorou duas vezes, tá? Uma quando a gente era medovinha e depois a gente voltou e aí depois a gente casou. E quando a gente era noiva, a gente sempre trocou muita experiência, sempre um conversava muito com o outro falando o que que tava chateado, um sempre foi um ombro amigo, assim, eu sempre considerei o Lucas, assim, como aquela pessoa, tipo, nossa, tá acontecendo alguma coisa na minha vida, é com ele que eu quero desabafar. Mas eu senti que depois que a gente casou, isso tem crescido no nosso relacionamento, sabe? Essa coisa de, assim, de ter uma coisa ruim, ou ter um problema, ou ter uma indisposição com algo, enfim, não tá bem. E querer desabafar com alguém e o parceiro, se é a primeira pessoa a gente a procurar, tem se tornado cada vez mais presente, assim, no nosso relacionamento. Toda vez que acontece alguma coisa, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal, assim, com uma outra pessoa, é sempre um com o outro que a gente quer conversar, que a gente quer desabafar. E isso faz muito bem pra gente. Sempre quando eu tô com alguma coisa, assim, com algum pensamento, com algo que eu quero uma opinião de alguém, eu sempre gosto de falar pra ele, eu sempre gosto de ter a opinião dele, eu sempre gosto de ver o ponto de vista dele. E em contrapartida, ele é a mesma coisa. Sempre quando ele tá com alguma coisa que tá na cabeça, que tá fingindo, que tá apertando o coração, a gente sempre conversa, às vezes a gente tem conversa de duas, três horas, um pra ajudar o outro a resolver aquilo, né. E essa amizade, gente, esse tempo que você se dedica, quando você senta com um amigo pra ajudar ele, faz com que aquele sentimento entre vocês dois só aumente. A gente tem tantos amigos queridos, né, amigas, pessoas que a gente compartilha medos, que a gente compartilha sonhos, por isso, você cultivar isso com o seu parceiro é muito, muito importante, porque afinal é ele que tá do seu lado, é ele que tá aí com você. E é ele que vai construir a sua família ao seu lado, né, se você já tem filho, se você já tem uma família grande, é ele que tá ali do seu lado com a sua família. Então é muito importante você também manter isso dentro do seu relacionamento. E o engraçado que acontece é que quando um tá meio mal, assim, o outro já chega e já fala, nossa, tá acontecendo alguma coisa com você, o que que tá acontecendo? Pode falar. E aí a gente tem conversas longas, um pra ajudar o outro, pra aconselhar, às vezes pra chamar atenção, falar que, né, a pessoa não tá certa, porque amigo não passa a mão na cabeça o tempo inteiro não, né, gente. Amigo também alerta, amigo fala, amigo vê pontos de vista que a pessoa ainda não viu. Então cultivar isso dentro do casamento faz muita diferença. A gente tem feito muito isso, assim, e tem nos ajudado muito, assim. A gente faz várias coisas, claro, pra manter um relacionamento bacana, pra poder manter um relacionamento saudável, um relacionamento harmonioso, mas a amizade foi algo que, assim, que um dia eu tava parando pra pensar e eu vi o tanto que ela tá presente no nosso relacionamento, o tanto que a gente é amigo, sabe? O tanto que também a gente não é só amigo de contar uma coisa pro outro, mas amigo e companheiro, sabe? De fazer as coisas juntas, de procurar um tá sempre perto do outro, compartilhando as coisas que o outro gosta, né, os hobbies, as atividades. Isso os seus amigos também fazem com você. Os seus amigos, eles também compartilham de coisas que você gosta com você, não compartilham, né? Sempre quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente não pega e chama um amigo, então por que não chamar o nosso marido, que tem que ser o nosso melhor amigo, né? Que é uma pessoa que dorme e acorda com a gente. Então, assim, ter esse negócio de ser o melhor amigo é muito importante e eu acho que faz muito, muito bem, assim, no relacionamento, sabe? Então, promova conversas, entendeu? Mas promova também momentos de amizade entre você e o seu marido. Uma coisa que a gente faz muito e que eu falo muito aqui no canal, né, se você acompanha o canal da De Casado sempre, vocês sabem que eu adoro preparar mesas, preparar momentos e mesa posta, colocar uma decoraçãozinha fofa, surpreender. Mas o mais legal, gente, que muitas vezes eu não mostro, são o que rola na mesa. Os papos, as trocas, as conversas que a gente tem, as histórias que um conta pro outro. Isso é muito, muito bacana, gente. Porque nesse momento a pessoa se abre com você, ela fala o que que tá bom na vida dela, o que que não tá legal, o que que tá deixando ela preocupada, quais que são os medos dela, quais que são as aflições. E ela também compartilha com você sonhos, compartilha com você os desejos que ela tem. Seja o desejo simples, sabe, de, ah, eu quero tomar um sorvete hoje, por exemplo. Ou seja, o desejo de, às vezes, trocar o carro, comprar uma casa. Às vezes, né, isso no caso, assim, do desejo material. Mas num desejo de vida, uma coisa, um projeto que a pessoa quer fazer, uma coisa diferente que a pessoa sempre teve vontade de fazer, ela nunca compartilhou com ninguém. Então, por isso, eu falo sempre da mesa, sabe? Porque a mesa, ela é capaz de criar esses momentos de amizade e de fortalecer a amizade entre o casal, sabe? Eu gosto muito de preparar a mesa posta, não só pelo hábito e pela beleza da coisa em si, mas também do que ela significa e de tanto que aquilo faz bem pro meu relacionamento e cultiva a amizade entre eu e o Lucas. Isso faz muito bem aqui na minha casa. Se você já experimentou fazer mesa posta e nunca, às vezes, teve uma conversa, procure ter uma conversa que eu acho que vai fazer muito bem aí na sua casa. São coisas que eu faço e que nos ajudam bastante a ter um relacionamento saudável, a ter um relacionamento de mais cumplicidade e de mais amor, tá? Ter amizade com o marido faz muita diferença aqui na minha casa. O Lucas ter amizade comigo também faz muita diferença no relacionamento que a gente tem um com o outro e da forma também que eu vejo ele, né? Porque eu vejo ele não só como um amor, como um amante, mas também como uma pessoa que eu posso contar sempre e que eu sei que vai estar sempre do meu lado pra poder me dar bons conselhos, pra poder me dar boas dicas, pra poder me alertar e também pra poder, às vezes, dar o colo, né? Porque, às vezes, a gente não tá bem com alguma coisa, precisa de ter alguém pra chorar. Então, você saber que o seu marido pode ser essa pessoa é muito importante. É claro que a gente sempre vai ter os amigos, a nossa família, que estão sempre do nosso lado e também representam muito nesse quesito amizade. Mas você saber que o seu marido pode ser seu amigo, pode ser uma mão aí do seu lado sempre que você precisar é muito, muito especial e, no meu caso, faz muito bem pro meu casamento. E eu, né, espero que esse vídeo influencie você aí também a ser mais amiga do seu marido, a conversar mais com ele, enfim. É algo que eu tava há muito tempo querendo gravar, falar um pouco sobre isso. Igual eu falei no vídeo, gente, não existe receita mágica pra um casamento feliz, pra um casamento saudável. Todo mundo passa por altos e baixos, mas é normal, é a vida mesmo, é a vida a dois. Ela é dessa forma, né? Mas a gente tem que sempre tentar plantar coisas boas pra poder manter esse relacionamento feliz e esse relacionamento saudável. Agora eu quero saber de você aí também, o que você faz pro seu relacionamento ser saudável? Quais são os momentos de amizade que você gosta de cultivar com o seu marido, com a sua esposa? né, porque agora eu sei também que a gente tem vários rapazes assistindo aqui o canal e fico muito feliz por isso, fico muito satisfeita. E é isso, se você gostou desse vídeo de bate-papo, dá um curtir, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de poder abrir meu... de ligar a câmera e poder, de alguma forma, abrir, assim, meu coração pra vocês falar coisas que eu penso sobre esse tipo de assunto, principalmente de relacionamento, né, que eu acho que é uma coisa que... É importante falar aqui no canal do Vida de Casada e eu fico muito feliz de poder ter esse espaço pra poder compartilhar com vocês algumas coisas que eu passo e que fazem bem na minha vida, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!